Música Altíssimo Deus, nesse momento em que eu estou aqui falando com o Senhor através dessa oração, tem muita alma chorando, tem muita gente clamando, gritando, pedindo por socorro de uma forma quase que desesperada. Outros até podemos afirmar, estão desesperados, os problemas se acumularam, a perseguição do adversário veio junto e a mente daqueles que sofrem está transtornada. Agora, eles não sabem o que pensam, para que lado vão nessa hora, Senhor. É só o Senhor, através do Espírito Santo, para dar para esses seus filhos uma boa direção. Não permita, Senhor, que alguém no auge de uma prova, no auge de um fogo cruzado, tente fazer algo contra a própria vida ou que tome decisões precipitadas que vão piorar cada vez mais a situação que estão vivendo, o sofrimento que estão passando. Eterno Deus não é do seu desconhecimento. A terra vive um turbilhão de acontecimentos. O amor das pessoas vai se esfriando. O ódio e a competição vão aumentando. A falta de um bom sentimento pelo próximo está aí, diante dos nossos olhos. Em muitos lugares já é assim. Cada um por si. O outro é que dê um jeito na própria vida. Mesmo quando uma pessoa pode ajudar o seu próximo, ela não o faz. Por isso, essa alma peca na tua presença, porque está escrito na palavra de Deus, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Eterno Deus, venho aqui junto de meus irmãos e de minhas irmãs, pediram ao Senhor, socorre essas vidas. O barco delas está balançando. A tempestade veio de uma maneira muito forte, como nunca tinha acontecido. O medo do naufrágio é muito grande, principalmente, Pai, do naufrágio na fé. A fé não pode ser abalada. precisamos dela para tocarmos no trono da tua glória e de lá recebermos as virtudes que necessitamos para vencer esse mundo, para subsistirmos, para nos sustentarmos de pé nessa baixa terra. Eterno Deus, Eterno Deus, está escrito na tua santa e bendita palavra, que o Senhor dá ordens aos anjos ao nosso respeito. E também está escrito na tua palavra, que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Então envia os teus anjos, que eles nos ajudem a combater contra as hostes espirituais da maldade e que possamos vencer as suas armas, que são poderosas. Ai de nós, se sua verdade não fosse nosso escudo, nosso broquel, se o Senhor não nos guardasse debaixo de tuas protetoras e acolhedoras asas. As feras deste mundo já nos teriam devorado, ainda vivos. Mas o Senhor é bom, o Senhor tem olhado por nós, tem cuidado de nós. Mas há pessoas, Pai, que estão tão no meio da prova, tão focadas nesse momento complicado, que não conseguem mais raciocinar e não se lembram de que o Senhor é o pastor delas, é o capitão delas e que elas têm tudo para vencer, ó Deus. E fazer desse momento difícil um testemunho lindo para ser contado, para muita gente ver e aprender com a sua história que é possível, sim, a gente superar os obstáculos, vencer as dificuldades e seguir tranquilamente a nossa caminhada rumo aos céus. Portanto, visita cada mente, cada coração que está se sentindo incapaz, que não vê em si a mínima condição para seguir em frente. Muitos já sentaram em algum barranco que encontraram no meio da estrada. Outros já deitaram no deserto, na areia quente e não tem forças para saírem dali e estão apenas esperando que o sol da injustiça, aquele sol terrível do deserto, os consuma inteiramente. Outros, Pai, estavam até agora a pouco dando braçadas no mar, já pararam e estão afundando devagarzinho, Senhor. Já estão cansados, estão desistindo. Pai, não permita que isso aconteça. todos nós passamos por grandes lutas, temos as nossas provações, cada um tem uma cruz para carregar. Alguém pode dizer, mas a minha é mais pesada, porque não vive, não está na pele do outro. E quantas pessoas, Pai, fazem da prova, fazem dos momentos difíceis, inspiração, motivação para seguirem em frente e vencem. Ah, meu Deus, nem todos são iguais, mas o Senhor é igual para todos. Intercede nessa vida que está endividada, que está enferma, que está depressiva, que está com graves problemas em casa. Visita essa vida, essa alma que está chorando, que está prestes a perder o casamento, uma vida de muitos anos. O inimigo de alguma forma entrou e ele balançou esse lar e esse lar está para cair, as paredes estão ruindo, mas o Senhor pode ser a coluna dessa casa e impedir, Pai, que tudo desmorone, que haja até mesmo uma tragédia ali dentro. Eterno Deus, visita as empresas que estão falindo, estão com graves problemas. Alguém abriu ali o seu negócio, gerou emprego e agora a coisa vai mal. Muitos te servem, outros não, mas não importa. socorre aqueles que estão endividados com graves problemas, trabalham para pagar os outros, quase não sobra nada para comprar o pão e colocar na mesa para sua família. Visita também aqueles que trabalharam de empregados, a vida toda tem a sua profissão, tem o seu dom, a sua capacitação, mas a porta está fechada, Senhor. Justamente por isso, porque muitas empresas vão mal das pernas e isso reflete no mercado de trabalho também. Visita os hospitais, quantos enfermos em estado grave ali, outros inclusive desenganados, o Senhor pode deixar sinais, fazer milagres. Visita aqueles que estão já no tratamento paliativo, contando as últimas horas, nem é a contagem dos últimos dias que estão fazendo mais. Seja com eles e com suas famílias, está tudo nas tuas mãos. Senhor Deus, seja com aquele que está depressivo, com aquele que tem as crises de pânico, de ansiedade. Visita aqueles que não estão tendo força para mais nada, Senhor, perderam seus sonhos, perderam inclusive a vontade de viver. Essa oração é um roubo por misericórdia, socorre o teu povo na face da terra, mas graças te damos, Pai. Também não é só dificuldade. Quantos já fizeram ou precisaram de uma oração como essa? O Senhor apareceu, fez a obra e o Seu nome, onde eles vão, é glorificado. Então, por que a gente não acreditar, né, Senhor, que o Senhor ainda opera como o Senhor operou na vida de muitos? Opera na vida daqueles que agora estão gritando, gemendo por dentro e dizendo, socorre-me Deus, eu não estou suportando mais. Tudo te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Amém. 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 Amém.